Tem uns personagens que... né? São uns personagens de jogo, né? Mas eu senti um pouco de pena deles agora Eles estão indo pra um destino incerto Nossa, falando nisso, hoje tinha uma coisa, né? E o A&T também Nossa, meu negócio que tá de foda Um erro inesperado, não sei o que Ei, Sweet Pea Oi? Por que o trem? Você sempre escolhe o trem Eu não sei Não sei Talvez porque isso é onde tudo começou Onde você me ensinou, me ensinou e me corta a minha pele Para estar pronto para o que estava chegando Você nunca vai saber Ah, você foi um estudante rápido Então, o que está na sua mente esta vez? Estou preocupada, Lee Eu tenho muitas pessoas dependendo de mim E eu não sei se o que estou fazendo é certo Você nunca vai saber Você nunca vai saber Você nunca vai saber Você nunca vai saber Hum Eu não poderia deixar de ser, claro Com você sendo tão pequena Eu não pensei que você entende a ninguém Ei Não se sente mal Os monstros foram sobreviver o mundo E você ficou construída A menina de 8 anos O que você deveria fazer? Acho que deixei um pouco, hein? Você quer me dizer sobre o que você está contra? Eu estou com um novo grupo agora, e eu estou com tantos, e eles sempre se separam, mas eu realmente gosto disso, é diferente. É, não precisa nem fazer, querido. É, não precisa nem fazer isso, querido. Eu não estou com preocupação. Algumas pessoas mal capturaram meus amigos, e eles conseguirem ter um pouco, pode nos mortos. É, não precisa nem fazer isso, querido. Eu não estou com preocupação. O que? O que é? Qualquer problema você está em, você está fora disso. Você está com seus amigos. Você não sabe isso. Eu sei que você é um survivor. Eu sei que você é um survivor. Eu sou um survivor. Eu não sabia que você era um survivor. Eu não sabia que ele ia resolver isso. Eu realmente acredito isso. Eu realmente acreditava. Eu acreditava tão longe, não? Você certamente fez. Mas muita gente não conseguiu. Nunca me dê em, Clem. Imagina o que Louis vai dizer quando ele vê a sua face. Esses garotos vão ter uma esperança, sabendo que você veio para rescatar eles. Eu sei que você está com isso antes de fazer algo grande. Você lembra que você está com medo antes de fazer algo grande. Você lembra o que você estava com medo antes de ter uma espécieira em McCarroll Ranch? Você sobreviveu isso, não? Isso foi diferente. Eu estava se estivesse. Eu sei. Eu sei. É difícil quando você tem algo que perder. Mas ter uma pessoa que você se preocupa, isso é uma coisa boa. Eles lutam perto de você. Por causa de você. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você é um líder, Clem. Um natural. Obrigado, Li. Eu sei. Como você está com você, sempre faz me sentir um pouco melhor. Eu pensei para perguntar. Como é o garoto? Ele está bom, Li. Você gostaria de ele. Eu esperaria. Você ensinou ele a rodar? Você não tem ideia. Eu acho que o mundo ficou bastante difícil desde que eu deixei. Um filho crescendo, ele também seria difícil. Você está em meus caminhos agora, criando um filho. Você acha que você tem um papel sobre isso? Não pode ser fácil. Queria dar-lhe uma criança, mas sabendo o que é necessário para sobreviver agora. E.J. é incrível. Eu aprendi a ele ser forte, e inteligente, e capaz. Ele seria tão orgulhoso. Você quer dizer, mais do que eu já sou? Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu sei, eu disse, eu sempre continuo a ir, Li. Mas eu estou cansada de correr. Eu... eu tenho um casa agora. Então você está no arrago. Um casa é melhor do que eu nunca esperava. É hora de ir, Clementine. Você tem pessoas que precisam. Eu também. Tchau, Li. Clem, wake up. É hora de ir. Tchau, Li. Tchau. Tchau, Li. Tchau, Li. Tchau, Li. Tchau, Li. Eu já lembro dele. Não, Li. Eu joguei... é que eu joguei recentemente também. O que aconteceu... eu não lembro. Não, o Jaime acaba morrendo. Eu acho que nós estamos realmente fazendo isso. Apenas a equipe que os jogadores precisam de se livrar. Agora precisamos de seu amigo de walker. Ele está aqui. Bom Senhor! Ah... Olá. Guys, esse é o James. Ele é meu amigo. Ele é, uh... Muito legal! Como você consegue a pele assim? Oh... Eu... Um... Clementine? Posso tentar? Isso não é uma boa ideia. Vamos, por favor. Vamos, vamos. Vamos, dê-me um espaço. Mas eu só quero... Não agora. Sim, certo. Desculpe. Eu não queria ser estranho ou nada. É tudo bem. Oh... E... Desculpe que eu tentei te filmar uma vez. O seu mask parece tão real. Eu... Oh, mas... Cê é uma boa ideia. Isso é o cara que Ele disse que ele formingia? É... Foi... Eles vão estar aqui em um pouco. Você pode se juntar enquanto eles passam por as árvores. A brilhante do bairro irá lhe atingir para a água. E aí nós podemos ir para o bairro e salvá-los nossos amigos. Os amigos são... diferentes. Open-minded. Accepting. Como você. Isso não é geralmente como a impressão da minha primeira vez. Desculpe, eu sinto que estou rambando. É apenas... sendo convocada. É estranho. Você sabe, eles podem ser amigos também. Eu sei que você não quer ir para a escola antes, mas agora que você conhece eles... Eu não vivi com pessoas há muito tempo. Mas... isso parece legal. Deixe-me pensar sobre isso. Eu queria mostrar algo. Isso... foi meu irmão, Charlie. Nós nos juntamos com os Whisperers. Mas... ele mudou. Ele... Em uma maneira que não poderia ser feito. Isso mudou os dois. O que você quer dizer? Então... Os Whisperers... Estão minha família. Hãi assim de jovens. Em que tempo eu escutava alguma morte... E suffering. Às vezes, eu se tornou a causa disso. Fique-se foi considerado um broma. E eu creia na isso. Fiormente. So muito so That when another boy Expressed sympathy for our enemy Before an attack I slit his throat I didn't talk to him Didn't consider who he was What he felt Honestly, I don't even remember his name What's your point, James? After he died, I kept hearing his words In my head Those people are like us Just on a different path I stopped killing after that I changed And no one else did When AJ told me he killed someone It reminded me of them Of myself He said it was wrong But it sounded like he was just repeating What he'd been told Taking life like that From a young age Break something inside you It broke something in Charlie I'm afraid if AJ kills again He won't be able to go back He won't be the same boy he was I've seen it happen too many times I'm not going to let AJ become a killer I don't want him to change Not like that I hope you can keep that promise They're close Soon there will be enough of them to provide us cover I'll lead you through the herd until you reach the boat That's as far as I go After that It's up to you Thank you Take care of AJ Okay, he's ready to go The walkers are getting close Ruby, you're in charge of the horses Willie, Ted, take care of the supplies I've got the bomb Find the boiler There'll be a door on the bottom with ash and stuff Put it in there See you all on the other side I'll cut it open Violet told me about Minnie That Sophie died And Minnie is one of them now Just If you see her out there Tell her Tell her I forgive her Please I tell her myself But I just want her to be okay Yeah, sure If we see her I'll let her know Thanks Hey, it's time We gotta move Water What happens if someone else gets caught while we're in there What if it's you I couldn't save Minnie Or Lou Or Sam Omar You saved me from these people In a way you've saved most of us And if something happened to you And it was my fault I can't lose you too I won't You better not disappear on me, okay? Okay I don't know I can't lose you I can't lose you I can't lose you I can't lose you Yeah, I think so Okay, let's bring our friends back home All of them All of them It's ready So, I know this is gonna sound gross, but Covering your smell Smart Give me back That's why I'm gonna do it I can't lose you 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 Ok, segui o meu caminho. Aqui nós vamos. Walkers! Stay behind the walkers. Use them as shields. Grrrrrrrrrrr! A destruir Stick. O que é isso? 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 Segundo andar? Segundo andar não é ele. Segundo andar de escada, não é? Ei! Quem está lá? Ei, Lem, isso tem que ser o fogo, certo? Sim, parece que é. É onde precisamos plantar o fogo. Tem demais coisas no caminho. Talvez há outro caminho. Apenas aqui. Espere aqui. Me dá na perna dele ainda, na cabeça dele. Coloca a bomba, hein. Aqui você está, o mestre do Mitch. Coloca essa coisa no fundo do rio. Uma vez que eles começarem a fazer esse fogo, não teremos muito tempo antes que ele explodir. Quanto tempo? Não sei. Uma hora, 30 minutos. Vamos rápido, então. Minerva, se concentra. Sim, senhor. Minerva, tem um irmão pequeno. Minerva, pequeno, escarado. Sim, ele não está lá, não é? Olha, nós já discutimos isso. A família dele agora é Delta. Minerva, não tem uma casa para ninguém. Sim, senhor. Ah, cã. Tentamente ela tem que ser a guarda de escada. Nós não podemos ir atrás dela. Minerva, não tem que ser a gente. Minerva, não tem que ser a gente. Dê-me isso. Ele me disse para te dizer. Ele te desculpe. Caralho. Eu vou te ajudar a sair todos. Então você levante o meu irmão e fugue. Pegue ele para onde está seguro. Vamos, temos que se acelerar. Caralho! Oh meu Deus, você está bem? Eu estou aqui. Estamos bem. Estamos bem. Cuidado o Lewis primeiro. Ele está... Ele está em forma ruim. Eu vou enloquecer a outra célula. Nós não temos muito tempo antes que o Dorian volta. Ele está em volta. Violeta, me ajuda com esses caras. Ficou. Lewis, Lewis! O que você está fazendo? Agora! Ficou. 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 Caralho! Me traiu na cara de pau! Ficou. Ficou. Lewis! Ficou. Ficou. Não, não, não. Não! Eles... Eles mataram a sua boca. Ele apenas... Ele continuou... Ele sempre está falando. Oh meu Deus! Ficou. É, como se... O cara, guardaram a língua dele, o cara gostava de cantar e falar, mão no cu. Rola, me traiu na cara de pau, gente! Nós não estamos ficando aqui por tanto tempo. Parece que há uma distância aqui. Muito pequena para encaixar minha mão. Ele vai nos sair daqui. Eu prometo. Clem, você está bem? Eu estou bem. Onde está A.J.? Aqui! Obrigado. Meu Deus. Caramba. Pelo menos não estamos movendo ainda. Nós ainda temos tempo para descobrir isso. Vai, você está bem? Eu estou bem. Estou procurando um caminho para fora. Se essa coisa explodir... Você está bem aí, A.J.? Sim, estou bem. Estou procurando um caminho para fora. Sim, eu também. As portas não parece muito bem feito. Talvez isso seja algo que podemos trabalhar com. Ahem. Eu poderia poder descargar isso se eu tinha uma ferramenta, ou... Caramba, eles devem ter cortado minha mão. A.J.? Você ainda tem a mão? Sim, eles não encontram. A.J. 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 Minerva, abençoe a porta. Sim, ma'am. Normalmente, com o problema que você causou, eu ia atirar você e ia atirar você. Mas eu estou realmente impressionada. Primeiro, você organizou essas idiotas casas para uma força de luta, e matou dois dos dos meus mais experientes soldados. Depois, você se despegue em meu barco, sob a cobre de uma coluna. Se eu trazer uma prática como você para a Delta, pode fazer esse todo clústerfuck de uma missão worth isso. Alguém como você, tão jovem, com tão grande potencial. Eu não sou a prática. Você é louco se você achar que eu vou lutar por você. Todo mundo fala assim quando eles se juntam. Você vai vir. Você sabe, meu pai, Larry, era um cara militar. E quando eu era um garoto, ele tinha todas as regras. O que o que o mais me enganouou, era a raça. Se eu deixei uma luz depois de sair de uma sala, ele ia se transformar. Não importa quantas vezes ele falava sobre o custo de eletricidade, Eu nunca me lembrava de acertar. Então? Então, um dia, ele deixou a nossa força de corte. Ele gostou de ilustrata, para mostrar que as regras têm consequências. Não mais TV, não mais o cabelo, não mais o sanduário, É só uma família que morreu no escuro. Bem, eu acho que um garoto se morre na família. É isso a consequência? Que você é um garoto? A consequência é... Eu nunca deixei as luzes de novo. Meu pai tinha os seus culos. Mas ele me mostrou a eficiência de ensinar por exemplo. Oh, é isso que isso é? Uma leitura? Eu quero te contar uma história. Vamos chamar a palavra... A parada dos irmãos. Um garoto foram levadas de casa e foram levadas para um lugar novo para viver. Eles tinham que deixar seus amigos e família por trás, e isso foi difícil no primeiro. Eles morreram muitas peças. Mas o lugar novo era um bom lugar. As pessoas lá cresceram coro e cresceram. E as irmãs morreram bem pela primeira vez em anos. Eles tinham asso, as roupas limpa, as ruas. Eles estavam entregando armas e ensinados para usá-las. As pessoas lá eram amigas para essas garotas. O que foi perguntado em volta foi que eles ajudassem a defender a grupo. Você vê, esse lugar tinha muitos inimigos. Mães e escravidos que queriam o que eles tinham. Cidnapping as pessoas e forçando eles a lutar? Parece que é a escravidão para mim. Dizem o que você quiser. Eles estavam ajudando você a lutar sobre o que eles sejam. Uma das garotas viu que isso era um lugar de lutar sobre o que eles estavam lutando. E as peças deram. Mas a outra garota... Ela nunca esqueceu de novo seu antigo. Ela rejeitou todos os donos, todos os oportunidades. Ela se abençou de problemas todos os chances que ela conseguiu. Ela se convidiu a irmã para ajudar ela a roubar uma raça e deixar no rio. Claro, eles não foram tão longe. O final vai ser a morte da Lily, né? Certo. Eu a matou. O que é o diabo? Minnie, não, diga-me que não é verdade. Sua própria irmã? Por que você fazia isso? Ela estava me enganando a cabeça com suas mentiras. E? Eu fiz um erro. Eu preciso mostrar minha loyauta para o lugar que eu chamo de casa. Como é ou não, você é uma das minhas pessoas agora, Clem. A questão é... O que você vai ser? O que você vai ser? O que você vai ser? O que você fez para ela, você... Você... Pessoal psiquinha! Você é mal! Você é mal! Eu vou ser o que... Breaks out at night, E corta a sua boca enquanto você dorme. O que eu esperava que você dizia. Mas você vai ver... Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. a moral da história, vamos ter que ajudá-los a compreender. Stop! Não se desculpe a Violeta, ou eu vou desculpe a você. Ei, eu, você melhor se desculpe, ou você vai se desculpe. F***, não! Desculpe-me! Easy. Stay still. F***, f*** você, não! 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 Fique-me! 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 F***, não sei se... F***, f***! F***, não sei se... F***, 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 f Não, eu não posso fazer. Eu matou Marlin. Ele não era um monstero, mas você é! Certo. Então você matou Marlin. Eu acho que você vai fazer um bom soldado. AJ, escutei-me. Não se fala com ela, ok? Ela é um monstero. Clem parece que me importe muito sobre você. Vamos, vamos lá conversar. Só nós. F***ing toucha-me! Clem! Não, por favor! Clem, é isso aí! AJ! Keep an eye on her Minerva. Lily, não! Get this thing moving. Eu quero estar longe de você. Fácil. Eu vou começar o bairro. Eu vou começar o bairro. Não... Não dá-me olhar para mim como assim. Essa é a única forma de sobreviver. Quem você é? F*** o sobreviver! Olha o que você está fazendo! Minni, por favor. Eu só quero falar com você por um segundo. Tomei esse bico no meio da tua cara, menina. Quer ver? Se você apenas fizer o que eles dizem, você pode viver. Todos vocês. Estão atrás de você! Você é o problema aqui! Eu não vou deixar você que eles todos mataram! Minerva! Eu não posso deixar ela ir! F***! Eu não posso deixar ela ir! Vá, eu vou se aproximar! Clem, vem lá! Nós temos que chegar lá! Eu preciso encontrar AJ. Eu vou te ver na terra. Você vai. Vá, eu estou começando o bico. Vá, eu estou começando o bico. Vá, eu estou começando o bico. Eu vou te ver na terra. Caramba-a. Eu conheço Clementine. Eu conheço Clementine. Eu conheço o W. De onde ele? Você vai vir aqui também. Uma vez que você ver o que nós temos de oferecer. Eu encontrei um mais. Comfortável bico para os doxos. Você pode até compartilhar. Tin! F***! Tênese, você foi perdido? Ma'am! Ele não estava se solucionando Tenho algo mais para mostrar para você Aqui Tivemos um nisso Não é perigoso que houve tantos caminhadores Deve ter pensado que você estava mais inteligente Deixando aqueles caminhadores aqui Ou foi essa ideia Clementine? Nada a dizer? Você não me assustou. É isso mesmo? Força o caminho para outros Porque você é medo Porque você é perigoso Eu dou a minha pessoa uma razão para lutar Não se escuta A coisa sobre as pessoas como ele, AJ É que eles são muito brancos para se encaixar em uma comunidade Eles não irão para ninguém mas para eles Eles não irão para ninguém mas para eles Não, 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 não! Não, não! Não, não... Não, 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 não! Eu já... Então, não... Oh, eu entendi. Você veio aqui para chorar, Tim. Parece que você não é um soldado. Por favor, não! Não! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! O que você fez um grande maldito maldito? O que é isso? Não, 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 não. Eu vou me derrubar. Coloque a arma. Eu vou deixar. Minha equipe e eu vão deixar. Nós não vamos te preocupar mais. AJ. Ela não é uma atrevação. Coloque a arma. Você não está lá. Você não viu o que ela fez. Ela cortou a mentira do meu amigo. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Drake. Você não tem que fazer isso, AJ. Só me dê a arma. Eu não posso deixar ela curtir alguém. Lure a arma, AJ. Ok. Eu vou morrer. Vai pegar a faga e matar o cara. Eu não sabia. James! Não! Não! Mas também. Os dois trouxas ficam de coça. Uma mulher que é louca. Totalmente doente mental. Caramba, a bomba. AJ! Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia. Tentei. Tentei não fazer o que o cara falou. Não. Não deixa ele matar. Que ele vai se perder. Vai quebrar. Tentei. Eu tentei. Eu tentei, gente. Tentei. 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 Tentei segurar o ondinha dele. Eu sabia. Sabia que ele ia morrer. Também.